Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. Tchau. Nossa, que estofazinho bom. Ah, olha. E aí, que estofazinho legal. Já vi que estou sozinha aqui. Ó. Ó. Ai, estou tanto sozinha. Tá, esse aqui é meu. Ah, tá, ele me morde ainda, né? Tá bom, então eu vou voltar pra cá. Vou voltar pra cá. Vou voltar pra cá. Aqui, tá bem. Moro em Morânea e comissão de viagem. Mas, ao mesmo tempo, a vida virou um monte de cabeça. Elas foram parar neste presídio. Relivíndo ao fim de noite. Nossa.